E o pior nem foi a derrota. É normal o time perder a invencibilidade, ainda mais num campeonato longo como é a Série C do Brasileirão. O problema foi que o Clube do Remo jogou mal e mereceu o gol que sofreu ontem à noite para o São José no Rio Grande do Sul. O time adversário até poderia ter feito mais, de tão superior que foi. Mas, mesmo assim, o Clube do Remo continua como líder. 15 pontos pode ser alcançado pelo Juventude, que joga hoje contra o Volta Redonda. Já o Paissandu está em sétimo. Pega amanhã o Luverdense vice-lanterna do campeonato no Mangueirão, às cinco da tarde. O Papão está a cinco jogos sem vencer e os três pontos caem muito bem, até para não aumentar a crise em véspera de repá. É isso mesmo. Depois de 13 anos, o Campeonato Brasileiro volta a receber o maior clássico paraense. Remo e Paissandu está marcado para o dia 23, um domingo. Felipe Faraon, para o Jornal Cultura. Tchau. Tchau. Tchau.